Gente, hoje um dos maiores ícones da fé do nosso país está completando 90 anos. Você sabe quem é? Eu sei. Vem aqui, vem aqui. Cristo Redentor, Zé! Cristo Redentor. Um dos lugares mais lindos que eu fui. É, já que a gente está falando da simbologia, né, de você ter a fé, né, num dia como hoje, Nossa Senhora Aparecida, o Cristo Redentor, que fica no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, tem 90 anos. Está fazendo hoje. Foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1931. Olha só, 1931. A estátua feita em pedra, sabão, foi quase toda construída no Brasil, demorou? Quase toda no Brasil. A única coisa que não foi, foi a cabeça e as mãos. Elas foram moldadas na França. Aí foram moldadas na França. Ó, França, olha só. A estátua do Cristo Redentor tem 38 metros de altura. Não é brincadeira não, imagine aí. 38 metros de altura. E recebe cerca de 3 milhões de turistas por ano. Em 2007, o Cristo foi eleito como uma das sete maravilhas do mundo moderno. E quem já teve a oportunidade de visitar o Parque Nacional da Tijuca e subir até o Cristo Redentor, com certeza vive uma experiência inesquecível. Por isso, hoje a gente registra aqui o motivo a mais que faz deste dia 12 de outubro, uma data, olha gente, muito especial. Eu já tive o privilégio de estar no Rio de Janeiro e no Cristo Redentor. É uma sensação, sabe? Uma emoção tão gostosa. A gente se sente abraçado, né? Por ele. Muito lindo, muito lindo. Obrigado. Obrigado.